... que não quer calar, gente. Como é que se combate a intolerância, hein? Como nasce a intolerância? Como agir diante de tanto ódio, tanto preconceito, tanta intransigência, eu diria até ignorância? Criminalizar a tolerância, a intolerância é o caminho para a solução? Nosso país vive um momento extremamente delicado. Vamos saber mais com o professor Paulo Teles, historiador e sociólogo. Que bom ter a sua presença conosco. Professor Paulo, está tudo bem contigo, querido? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme poder participar desse programa e poder falar sobre um tema tão delicado quanto a intolerância. Agora, professor, como é que surge a intolerância? Qual é a origem da intolerância? Olha, a intolerância, em via de regra, ela é fruto de um processo no qual o grupo intolerante se acredita ser defensor de um valor tão puro e tão correto que qualquer ato que ele cometa, aos olhos dele, passa a ser visto como justificável. A intolerância, em via de regra, ela nasce da ignorância, ela nasce da não aceitação do diferente, ela nasce da crença de que você está defendendo algo moralmente superior a ponto de que qualquer coisa que se oponha ou que discorde da sua visão de mundo passa a ser vista como um mal a ser combatido. E a intolerância faz com que essa pessoa se sinta superior, professor? Ou seja, eu tenho a minha opinião, se você tiver a sua, eu te ignoro, eu sou mais eu. Em via de regra, sim. Na verdade, o intolerante é aquele indivíduo que se acha moralmente superior, detentor do monopólio das virtudes, acredita que está defendendo uma grande causa. Se a gente atravessar o longo da história, os grandes eventos de intolerância, as pessoas que promoveram a intolerância defendiam bandeiras que, aos olhos delas, eram nobres. E muitas vezes essas bandeiras, como a liberdade, a justiça, são bandeiras nobres. Mas isso não autoriza que a pessoa se coloque como detentora exclusiva dessa bandeira. E ao passo que ela se coloca dessa forma, ela persegue todos aqueles que se colocam de maneira divergente. A gente que é veterano, eu me lembro perfeitamente quando, num passado recente, não havia tanta intolerância. Ou será que é uma impressão que eu tenho, professor, e tem relação direta com a internet, essa coisa toda, essa velocidade de transmissão de informação? Será? Olha, havia, e havia muito, inclusive. Havia com as minorias... Mais que hoje? Mais, com as minorias étnicas, até porque essas minorias étnicas, minorias de gênero, as mulheres não tinham tanta voz como tem hoje. O que as redes sociais trouxeram foi uma divulgação de uma violência que é disseminada na sociedade. Não é que o racismo começou a aumentar, ele está sendo filmado. Não é que o extremismo começou a aumentar, ele está sendo filmado. E as redes sociais, elas trazem a possibilidade dessa visualização 24 horas, a todo momento. Talvez o que esteja acontecendo é uma capacidade de potencialização e disseminação de ideias intolerantes por causa dos novos meios de comunicação. Professor Paulo, só para a gente encerrar de maneira bem rápida, como é que se combate a intolerância? A intolerância se combate de três formas. Primeiro, com a cultura. É preciso levar cultura, é preciso levar conhecimento, discernimento, porque aí você combate a ideia da ignorância. E o segundo passo é ser, usando o paradoxo do filósofo Karl Popper, intolerante com os intolerantes. Nós não podemos admitir que determinados discursos sejam normatizados. O nazismo não pode ser normatizado. O racismo não pode ser normatizado. A homofobia, a LGBTfobia não pode ser normatizada. Então, a liberdade de expressão é dada dentro do campo da Constituição legal, dentro do campo da lei. Então, a gente deve ser tolerante com os tolerantes e intolerantes com os intolerantes. Por quê? Se dermos espaço para a intolerância, os intolerantes nos impedirão de sermos tolerantes. Perfeito sociólogo e historiador Paulo Telles. Muito obrigado, meu querido. Uma ótima tarde. Grato pela contribuição. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor.